Hum, esse estofado aqui é uma delícia, daqueles que você senta, deita e não quer sair mais. É o top de linha da Plenitude, é o Eclipse. É um reclinado que você pode fazer tanto de três, de dois, ou então até de quatro, né? Dependendo do seu espaço, você pode montar sofá de quatro, de cinco lugares, não tem limite, qualquer tamanho que você quiser. Eu queria convidar todo mundo a vir até uma das lojas da Plenitude, mesmo que você não esteja precisando de um estofado agora, pra conhecer esse conforto, eu tenho certeza que um dia você vai ter esse estofado na sua casa. Afinal, a gente merece, né? É muito confortável, exatamente. Todo mundo merece ter um conforto desse em casa. Exato. E o preço desse de três lugares? Olha, ele tá em couro parcial, ele é couro natural nas áreas de contato, assento, encosto, braço. Nas áreas laterais e traseira, ele é material sintético, na mesma cor e na mesma gravação. E essa semana, com uma super promoção, esse preço que você tá vendo na placa, com 10% de desconto, dividido em cinco pagamentos sem juros. Esse preço que apareceu na placa, com 10%, fica R$2.673,00, em cinco pagamentos sem juros, a peça é de três lugares, com os três assentos reclináveis. E o de dois lugares? Se você tiver menos espaço, quiser só o de dois lugares, R$1.782,00, em cinco vezes sem juros, a gente tem várias cores com entrega em 48 horas. Agora, esse mecanismo é importado dos Estados Unidos, tem dois anos de garantia. Olha só, a gente vai mostrar pra você, aquele gatilho ali, é esse mesmo, tá certo? O gatilho, ele reclina totalmente, olha, totalmente de ferro, super durável, importado dos Estados Unidos, dois anos de garantia total nesse mecanismo. Então você vai aproveitar a plenitude, eles têm oito lojas e o telefone pra você, o pessoal? É, 0800-124990, todas as lojas abertas agora no Carnaval. Vem conhecer esse conforto. Plenitude! Plenitude!